Te amaria outra vez Te amaria outra vez Como fogo no teu olhar Te amaria outra vez Se visse você partir Te amaria outra vez Se eu tivesse que te buscar Te amaria outra vez Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Deus uniu Quando o amor toca o coração O tempo para a vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus que me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Deus uniu As nossas vidas de uma vez E cada dia É o primeiro outra vez Como no primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para a vida vira uma canção E não há nada E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus que me deu você É como poder sonhar É como poder sonhar E nunca acordar Nunca acordar Nunca acordar Nunca acordar Obrigado.